Música Olá galera da internet, meu nome é Bruno Glessings e eu resolvi agora a questão 147 da prova cinza do Enem de 2013 Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia noite às 6 horas da manhã Com a frequência de uma gota a cada 3 segundos Sabe-se que cada gota d'água tem volume de 0,2 mililitros Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçada nesse período em litros? Então sabemos que ela vai ficar gotejando ali durante 6 horas, né? Da meia noite até as 6 horas, da manhã são 6 horas E aí em 3 segundos, a cada 3 segundos é desperdiçado aí 0,2 mililitros Como vamos saber quanto que será desperdiçado em 1 minuto? Vou multiplicar esses 3 segundos por 20 Porque teremos 60 segundos e sabemos que 60 segundos é 1 minuto E se eu multipliquei aqui por 20, vou ter que multiplicar o 0,2 ml por 20 também 0,2 ml vezes 20 dá 4 ml Temos aqui então o desperdício em 1 minuto E em 1 hora? Temos que multiplicar isso por 60, porque 1 hora tem 60 minutos Multipliquei então aqui por 60, deu 1 hora E vou multiplicar esses 4 ml por 60 também Dá então 240 ml, ou seja, em 1 hora há o desperdício de 240 ml Porém queremos saber em 6 horas, qual será o desperdício Então multiplico 1 hora por 6 Logo multiplico também esses 240 ml por 6 6 vezes 1 hora, 6 horas 6 vezes 240 ml, 1440 ml E aí eu coloquei aqui, ó Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro O último número aqui do mililitro, que é o zero, eu coloco aqui, ó No mililitro, coloco 4 aqui no centilitro 4 aqui no decilitro e 1 no litro Tem uma vírgula escondidinha aqui, ó Depois desse zero, eu vou andar com ela até o litro Porque ele está pedindo a resposta em litro Andei então com a vírgula até o litro A resposta vai ser então em litro 1,44 A que mais se aproxima aqui é a letra C 1,4 Bem, para memorizar isso daqui Eu como sou muito ruim em memorização Eu fiz o seguinte, ó Meu colar de dança havaiana caiu Depois coloco o L em tudo Ou coloco o M em tudo Dependendo da unidade de medida Sei que é ridículo, mas é assim que eu faço até hoje Um abraço, galera, e até o próximo vídeo